Crédito do Idade Centro Crédito do Idade Centro Crédito do Idade Centro Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar E não sei até que dia, eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Marta, eu sei que o dia que você pra me voltar Minha vida outra vez, alegre vai ficar Toda essa tristeza, de repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui?